Os investimentos públicos bateram recorde em 2010. A conclusão é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, que aponta a tendência de queda dos investimentos este ano. A pesquisa considerou que municípios, estados e a União investiram na construção de rodovias, escolas e hospitais, por exemplo. Prefeituras e estados fizeram investimentos recordes em 2010, o que, segundo o IPEA, tem relação com as eleições. Por isso, a taxa de investimentos naquele ano ficou em 2,9% do PIB, que é a soma de riquezas de todo o país. Foi uma conjunção de fatores. Vocês se lembram que em 2009 foi um ano de crise muito forte. Então, em 2010, você tinha a economia crescendo muito rapidamente, já em resposta, já saindo da crise. Para essa saída da crise, os investimentos públicos foram muito importantes. Então, você tinha toda uma tentativa, um esforço, que é por parte do governo, dois governos, de viabilizar o plano de investimento. E também pelo fato que em 2010 é uma hora de eleições, também ajuda. Em 2003, ano de forte ajuste fiscal, a taxa estava em 1,5% do PIB. Depois, a taxa de investimentos da União foi crescente, mas variou nos estados e municípios. A tendência para este ano é de desaceleração. Segundo o IPEA, os investimentos públicos devem corresponder a cerca de 2,5% do PIB. O fato de 2011 ser um ano pós-eleitoral, que explica o que faz com que os investimentos públicos, particularmente das administrações públicas estaduais, caia muito. Há também o fato de que houve um endurecimento da política fiscal em 2011 por parte da União, que também teve como consequências uma desaceleração dos investimentos da União.